Outra polêmica recente, eu não sei se você tem uma experiência clínica nesse sentido, com mulheres que eventualmente tenham se dito assediadas ou que possam ter sido, infelizmente, estupradas, foi o debate trazido no Globo de Ouro pela apresentadora americana Oprah Winfrey sobre paquera e assédio sexual. Na verdade, ela não trouxe esse debate, ela fez um discurso ali contra o assédio, porque está havendo produtores, atores americanos sendo denunciados por muitas atrizes e pessoas que conviveram com eles também, e aí houve uma reação na França, eu sei que você conhece muito bem a França, você tem estudos lá, como eu falei aqui no começo, de 100 pessoas de renome na França, incluindo a atriz Catarine Deneuve, que fizeram um manifesto contra aquele discurso, mostrando que gera um denuncismo, mostrando que um galanteio, mesmo às vezes mal dado, não pode ser considerado um assédio, senão a gente vai engessar também os homens numa camisa de força, que eles não vão poder abordar as mulheres, e isso vai acabar prejudicando as próprias relações amorosas. Também existe muita histeria, muita polêmica aí nesse sentido, mas a questão que se colocou na imprensa, e eu não sei se você acha que essa é a questão mais importante, deve haver outras principais, é o limite de onde vai, até onde vai a paquera, até onde começa o assédio, quando é que a pessoa começa a importunar além da conta, e o que fazer em relação a isso. Como é que você vê toda essa discussão, Tânia? Eu sei que eu estou te botando aqui com um monte de pepino para tratar. Vamos aos psicotapas, que são mais divertidos. Ótimo. Eu acho que, em primeiro lugar, quando eu vi aquela... Eu assisti um pedacinho, claro, passou em todas as redes de televisão, Globo de Ouro, e fiquei impressionada com a hipocrisia. Aquilo me chamou a atenção pela hipocrisia, por quê? É de conhecimento comum, acho que todo mundo sabe, e não se trata aqui de demonizar essas pessoas, de criticar ou desvalorizar, mas todo mundo sabe que muita gente alcançou a celebridade, o sucesso no meio artístico, graças a relações íntimas com indivíduos poderosos. Mesmo que não tenham sido relações consumadas, mas existe toda uma sedução ali em jogo também na subida ao poder. Bom, isso é frequente que isso seja proposto, é frequente que isso se apresente. Eu gostaria de lembrar, quer dizer, um grande número de atrizes, conhecidas, célebres, excelentes atrizes, que mantiveram relações temporárias ou duradouras com cineastas poderosos, com produtores de cinema poderosos. De modo que, de saída, aquilo me parece hipócrita, porque quanta gente chegou ao pódio, chegou ao Globo de Ouro, por esse caminho? Aí entra a questão atrelada a essa. Por que eu digo hipocrisia? Porque eu acho que ninguém é obrigado a tomar esse caminho. E ninguém tem o direito de se meter na vida alheia e reprovar quem escolheu subir na vida assim. Se eu for fazer crítica da atriz que chegou onde chegou, graças ao relacionamento íntimo com A, B ou C, eu vou ter que criticar o homem feio que quer casar com a mulher bonita, a mulher pobre que quer casar com o homem rico. As pessoas escolhem os mais diferentes métodos para chegar onde querem chegar na vida. Eu acho que a discussão é outra. Ninguém chega ao pódio na vida artística por mérito? Toda mulher é obrigada a fazer concessões de natureza sexual aos diferentes poderosos? Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho isso tudo exagerado demais. Bom, o ponto, o outro ponto que você traz, que é galanteio e assédio, nada tem a ver com isso. Uma coisa, nós estamos discutindo como as pessoas sobem na vida, como elas alcançam aquilo que elas desejam. Uma moça de recursos modestos pode se casar com um homem rico e ser tão bem-sucedida na sua estratégia quanto uma atriz que, por meio de relações íntimas com um cineasta poderoso, ganha papéis importantes e se projeta no cinema. Isso é uma coisa. Outra coisa é a discussão sobre a diferença anatômica entre os sexos. Mas só um parênteses, você acha que, em havendo essas pessoas que sobem na vida por esse meio, isso também dá uma certa confiança, vamos dizer assim, às pessoas poderosas de abordarem essas atrizes jovens, muitas vezes também achando que elas podem ceder aos galanteios deles. É verdade, isso existe desde que o mundo é mundo, e vamos acabar com essa história de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal. Cai nessa estratégia, ou se submete a essa estratégia, quem quer a outros caminhos para subir na vida, ou não? Ou será que o caminho do sucesso necessariamente tem que passar? A questão que eu acho que eles colocam é assim, e quem não quer, como é como dar um limite a esse tipo de abordagem, se ela for recorrente, não está sendo bem vista? Quer dizer... Eu acho tão engraçado. As mulheres, você está dizendo que elas estão se colocando em uma posição exacerbadamente de vítimas. Ah, pois é. Exatamente. Eu acho que nessa discussão... Saber dar um basta também não é importante para uma mulher? Vem cá. Você realmente acha que as mulheres não sabem dar um basta? Não, eu não acho. Estou colocando para você justamente tentando chegar à conclusão do seu raciocínio. Assédio, galanteio, uma cantada mais abusada, isso faz parte da vida de qualquer mulher. É responsabilidade de cada uma decidir o que você acolhe, o que você rejeita, o que você denuncia, a que você se opõe. Exato. O que eu não posso concordar é que a coisa mais antiga do mundo, que é a diferença anatômica entre os sexos, e o comportamento diferencial de homens e mulheres, quer dizer, o fato de que geralmente os homens tomam a iniciativa na cantada, que as mulheres, por sua vez, sabem se fazer de difíceis, que esse aspecto do comportamento sexual humano seja transformado num duelo entre chapeuzinho vermelho e o lobo mau. Exatamente. Aí é que eu acho que a questão está um pouco mal colocada. E eu não concordo com a Catherine Deneuve, definitivamente. Eu acho que Belle de Jour fala de uma mulher com dificuldades bastante acentuadas na vida sexual. O que se passa naquele filme não é exemplo. Não é o exemplo da diferença anatômica entre os sexos e os dilemas normais entre homem e mulher. Eu diria que é uma situação que beira a psicopatologia, já que vamos falar de psicotapas e psicopatologia. Uma situação que beira a psicopatologia. Eu não acho que tudo deve ser aceito, tudo é normal, que entre homens e mulheres qualquer coisa é válida. Não estou caminhando para esse outro extremo. Eu estou talvez um pouco desconfiada do que os franceses chamaram de puritanismo e que a mim me pareceu muito mais da ordem da hipocrisia. Esse incentivo à denúncia, as mulheres denunciarem homens. Existe essa necessidade de ficar incentivando as mulheres a denunciarem homens quando elas são vítimas de assédio? Quer dizer, as mulheres não são capazes de perceber qual é o momento de se denunciar? Ou precisa criar-se todo esse ambiente em que elas se sintam cômodas? Porque esse é o discurso. Eu só estou dizendo que às vezes esse discurso me parece muito afetação de bom mocismo também. Qual é o limite daquela pessoa que está tentando posar de boa moça e da necessidade mesmo de se criar um ambiente favorável a que mulheres denunciem aquele que é excessivo? Pois é. Olha só. Vamos voltar ao início da nossa conversa. A poesia lacônica da 277, do artigo 277 da Constituição, que não distingue o que é dever da família, o que é dever do Estado, o que é dever da sociedade. Quando as crianças eram educadas para saber que a diferença sexual existe e que os meninos podem ser mauzinhos, podem ser abusados, às vezes são agressivos, às vezes passam do limite. Talvez naquele tempo as mães transmitissem às filhas um saber, mais ou menos, ainda que precário, sobre como lidar com cantadas mais apimentadas, abusadas, como não se expor a situações em que, eventualmente, ela vai ter que lidar com alguém que passa do limite. Para saber, de alguma maneira, antecipar uma coisa como essa. Mas essa noção, o certo, é que ela já venha de casa por meio dos pais, que não precisa de atrizes de Hollywood falando aquilo. Mas você não acha que quando tanta atriz de Hollywood começa a falar isso, encontrar eco, talvez a nossa sociedade, as nossas famílias não estejam conseguindo transmitir ideias tão simples sobre como lidar com a vida sexual? Você acha que é um sinal de que não está conseguindo? Está me parecendo. Está me parecendo. Que de todo lado, a gente colhe a mesma coisa. Vai para o coletivo, vai para a mídia, vai para os meios de comunicação, para a rede social. A educação para alguma coisa que parece que anda faltando em casa. Exatamente. Quer dizer, a sua bandeira, vamos dizer assim, como psicanalista, é resgatar a responsabilidade dos pais na criação e na orientação dos filhos. Isso. E resistir ao que eu estou chamando de crescimento do anonimato, de crescimento da coletivização. das respostas à vida sexual, que eu acho que devem ser respostas um a um. É verdade. E os nossos ouvintes e espectadores que estão acompanhando e que tiveram uma boa criação, pais e mães presentes, eles devem estar pensando assim, é verdade, eu tive tudo isso em casa e não preciso que alguém fique falando o que eu devo fazer, porque eu já sei reagir da maneira adequada. E aí E aí